O acidente foi em junho e parte da perna direita teve que ser amputada. O Fernando passou 30 dias internado no Hugo. A notícia da amputação foi um baque. É uma coisa que é para o resto da vida e é complicado, foi triste. Não vou negar, eu chorei. Mas depois, meus amigos, todo mundo, minha família, vieram falar comigo, me consolaram. E hoje eu tenho que aceitar, porque não tem mais jeito, não tem como voltar mais atrás. Desde então, a vida virou de cabeça para baixo. Os gastos aumentaram. Ele ainda não está recebendo pelo INSS e com isso não consegue pagar as contas. Os compromissos financeiros estão só acumulando. A vida financeira agora está bagunçada por caramba. Aí, estou dependendo da ajuda dos meus colegas, porque eles fazem o sexto, se estranho e trazem até eu poder receber alguma coisa. Os pais do Fernando trabalhavam na zona rural, em Aragoiania e para os outros. Há algum tempo, o seu José estava sentindo fortes dores no peito e por causa disso tinha que buscar um tratamento. Como lá na cidade não tem estrutura para atender, ele veio para a Goiânia, buscou o apoio do filho e o Fernando iria acolher os pais, como acolheu. Só que apenas 15 dias depois que os pais chegaram para morar junto com ele aqui em Goiânia, o improvável aconteceu, foi o acidente. E tudo mudou. Depois de passar por um longo tratamento, aumentar os gastos, hoje, quem também precisa de ajuda, além dos pais, é o Fernando. Eu agora preciso de uma prótese, tipo, para eu voltar a trabalhar, para eu poder colocar tudo em ordem de novo, né? Porque assim não tem condições de eu trabalhar ou fazer alguma coisa. A mãe até chora por ver a situação em que o filho está. Ela queria ajudar, mas não conseguiu a aposentadoria e tanto ela quanto o pai do Fernando estão desempregados. A gente não vai dar um jeito de tocar a vida para frente. É sofrido para a senhora? Não é fácil, não. Os amigos se juntaram para ajudar. Somente uma prótese pode auxiliar o Fernando a voltar a trabalhar. Ele precisa disso. E logo, uma rifa está sendo vendida, o valor é pequeno e qualquer pessoa pode ajudar a dar um novo rumo a essa história. Estamos fazendo uma rifa de um iPhone 7 Plus. A gente tomou a iniciativa de fazer a rifa porque, para de repente conseguir isso um pouco mais rápido. Então a rifa é um valor de 10 reais, né? É um valor solidário, simbólico. Quem quiser ajudar, com isso, levantar esse dinheiro para comprar essa prótese que o Fernando tanto precisa. A gente está tentando ver se levanta esse dinheiro para comprar, porque está complicado.